Música Olá, dois projetos de lei e um objetivo comum, o bem-estar dos animais. Combate aos maus-tratos, proteção contra sofrimentos desnecessários. No final de semana fecha a porta e abre na segunda-feira, sem dar água, sem dar alimentação e sem os animais verem à luz do sol. Por que ele faz isso? Por um motivo muito simples, é mais barato. E se você estiver num canil com um monte de cachorro junto, está isolado ou não está isolado? Então é muito complexo você dizer o que é maltrato e o que não é maltrato e deixar isso a critério da autoridade fiscal daquele momento. Mas não pode criar condições de tantas exigências que você perca a competitividade do animal de produção, que é diferente do animal doméstico. Pode estar surgindo o Sistema Nacional de Proteção e o Estatuto dos Animais. A audiência pública foi na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. O Em Discussão está começando. As pessoas associam quase que automaticamente, quando se fala em protetores ou a questão dos animais em meio urbano, que a gente está falando exclusivamente de cães e gatos. E na realidade, quando se fala de proteção a animais não-humanos, a gente está falando sobre toda a vida, todo grupo de animais não-humanos. E aí inclui os animais silvestres, os domesticados, os animais de produção. A gente está acostumado, às vezes, a tratar esses animais como instrumento, como coisa. E isso é uma noção que, de fato, já vem sendo alterada no mundo inteiro. Nós temos vários países que já mudaram os seus regramentos civis, ou seja, na parte do nosso direito privado. Há uma modificação de a gente tentar deixar de tratar esses animais como instrumento, como coisa, como bem. E, de fato, enxergar esses animais como seres. A gente está falando aqui de um grupo de animais que a ciência consegue já reconhecer com bastante tranquilidade que são animais sencientes, ou seja, são animais que têm sistema nervoso central ou um sistema análogo, são capazes de sentir. E aí sentir é desde a dor, que talvez seja a nossa maior preocupação. Inúmeras vezes a gente vê a expressão sofrimento desnecessário, mas eles sentem também prazer, alegria, fome, sede, medo. E essa responsabilidade pra conhecer seres que sentem que não são coisa é uma tarefa nossa de discussão. Em 2013, a UAB de São Paulo entendeu por bem criar uma comissão específica de proteção e defesa dos animais diante da demanda crescente no nosso país, que é um país produtor, exportador de animais e também é um país que vem crescendo demais no que eles chamam de mercado pet. Geralmente é através dos pets que a gente consegue entender que esses animais são sencientes, um conceito muito bem colocado aqui pela minha colega Fernanda Medeiros. O que é a sem-ciência? A sem-ciência é a capacidade de sentir dor, frio, fome, inclusive no âmbito psicossocial. Pra humanos a gente fala em psicológico, né, a nossa psique, aquilo que a gente sente. Pra animais a gente fala do psicossocial. Muitas vezes eles são animais com convívio social, a gente sabe que são muito próximos da gente e a gente tem que aprender a olhá-los de uma maneira diferente. Inicialmente, né, a gente está aqui como representante dos produtores rurais, logo estamos falando em relação aos animais de produção. E produtor rural é a favor do bem-estar animal. Isso tem que ficar bem claro a todos que aqueles tempos antigos passaram, né, aqui a gente enxerga a importância, sim, do bem-estar animal. Mas existem pontos que são relevantíssimos nós sabermos separar. Então, quando, por exemplo, quando se fala em acidentes, surtos, fortuitos, pontos dessa natureza, temos que separar isso de maus-tratos, temos que ver o que é realidade do campo, o que são casos pontuais. Por exemplo, quando aparece na mídia, ah, tombou um caminhão com suínos, aconteceu isso ou aquilo, e muitas vezes os casos pontuais são levados à tona pela mídia, né, mais do que realmente o que acontece no campo. A sociedade contemporânea, ninguém aqui tem dúvida sobre a demanda da sociedade em relação a saber, né, como foi cuidado, como foram criados aqueles animais para chegar aquela carne na nossa mesa, né, o que que teve por detrás daquilo. Isso é uma demanda, ninguém vira as costas, os produtores todos estão a par disso, vem trabalhando, desenvolvendo medidas em relação a isso, mas isso deve se separar em relação também àqueles grupos que realmente humanizam, né, os animais, que são grupos que, na verdade, o que eles preferem, né, é acabar com a produção. Então, a gente ouve muito, né, então já tiveram até palestra que a gente ouviu a questão de bullying nos animais e coisas assim, né, que um animal sofre bullying do outro, e eu acho que são conceitos que acabam humanizando demais, né, esses animais e temos que saber separar. Essa é uma boa forma, talvez, de a gente ilustrar essa questão da humanização dos animais, que muitas vezes se fala, na própria lei se fala, né, do animal desenvolver seu comportamento natural, né, que é uma premissa, uma preceita que está em todos os locais. Eu não sei se isso aqui realmente expressa, né, um comportamento natural de um animal, mas, então, coisas assim, questões subjetivas, a gente deve, sem sombra de dúvidas, observar um pouco mais. Basicamente, o nosso grande problema em relação à proteção dos animais, ela se resume a uma única palavra, dinheiro. Por que que um dono de pet shop acha melhor deixar todos os animais presos em uma gaiola durante toda a semana, no final de semana fecha a porta e abre na segunda-feira, sem dar água, sem dar alimentação e sem os animais verem à luz do sol? Por que que ele faz isso? Por um motivo muito simples, é mais barato. Por que que os donos de frigorífico não fazem um abate em dolor? Porque é mais caro fazer um abate em dolor. Por que que o Brasil se submete a aceitar em seu território frigoríficos que fazem o abate kashar e o abate halal? Que é cortar um animal vivo e consciente pela sua garganta e sangrar para atender a alguma vontade misteriosa de um ser divino. Por que que se faz isso? Porque é um mercado consumidor querendo receber aquela carne e exportadores vão ganhar. Em todas as situações onde formos tratar de bem-estar e direitos dos animais, nós estamos falando de dinheiro e sempre vai haver aquelas pessoas, forças políticas poderosas que querem fazer com que os produtores e os vendedores, os comerciantes ganhem mais dinheiro e o custo é a dignidade e o sofrimento desses outros seres vivos. Essa é a decisão política fundamental que essa casa, esse congresso, uma hora ou outra, até acredito que não será agora, vai ter que fazer. Os projetos em debate no Senado tratam dos animais domésticos, silvestres e de produção. Mas como compatibilizar as regras para uma fauna tão distinta? Entrando especificamente no mérito da lei. De ambos os projetos de lei, o PLS 650, ele realmente é um pouco mais duro, o PLS 670 e 7, ele já é um pouco melhor. Mas, então, o que nós observamos? Primeiro que é muito difícil a gente agregar e unir numa mesma lei, utilizando os mesmos conceitos de animais silvestres, de animais domésticos e animais domesticados, que são os animais de produção. Então, é complicado a gente conseguir tratá-los da mesma forma, da mesma abrangência. Outro ponto importante é diferenciar a ausência de medidas de bem-estar animal a maus tratos. Um setor produtivo, ele pode trabalhar bem-estar animal, ele pode não trabalhar bem-estar animal, mas não quer dizer que ele está agindo com maus tratos em relação aos animais. Temos que tomar cuidado também em relação à subjetividade dos conceitos. O excesso de subjetividade que a gente observa nos projetos de lei, ele realmente pode causar com que os procedimentos de fiscalização e inspeção sejam mais pessoais e mais parciais, está certo? Então, temos que observar isso também. Alguns pontos dos projetos de lei também levam em consideração, ele especifica qual deve ser o modelo, o manejo, qual deve ser a estrutura básica para se garantir o bem-estar animal, por aí vai. E aí a gente está, na verdade, cometendo um equívoco muito grande, porque a gente está engessando a evolução tecnológica, a gente está engessando a inovação. Quando você especifica uma coisa dessa numa lei que a gente sabe que é difícil de mudar leis, a gente realmente vai inibir de que a ciência traga soluções àqueles problemas. E, por último, em relação à questão da lei, eu queria apontar essa questão do que o bem-estar animal no mundo, ele é direcionado à questão sanidade, à questão das questões sanitárias em relação aos animais. No Brasil, essa questão está cada vez mais se direcionando ao meio ambiente. Eu analisei detidamente ambos os projetos e esses projetos ambos trazem coisas ou disposições muito pertinentes à proteção dos animais. Ao meu ver, deveria haver uma junção entre esses dois projetos para que deles resultasse um projeto que harmonizasse as disposições positivas e, através de mais algum debate, se ele eliminasse algumas antinomias ou alguns pontos em que eles não convergem. O mundo está mudando e esses passos vão sendo dados lentamente. Estamos trocando uma geração. Essa casa pode, a partir desse exemplo, unificando esses projetos, criando um sistema nacional de proteção ambiental, como está no PLG 150, vinculando órgãos municipais, várias prefeituras, a senadora Ana Amélia sabe, a Prefeitura de Porto Alegre tem uma Secretaria de Defesa dos Animais. Em várias prefeituras do Brasil existem essas secretarias. Unificar a proteção para que os abusos sejam perseguidos, não sejam permitidos. Eu tenho certeza que a CNA prova o bem-estar. Tenho minhas dúvidas se a CNA é contra criar porcos em gaiolas de gestação. Tenho minhas dúvidas, porque eu vejo milhares de agricultores pelo Brasil criando porcos em gaiolas de gestação, que eles passam uma vida sem poder se mexer. Na Europa aconteceu um caso muito grande sobre o preço dos ovos em animais, em aves colocados em gaiolas poedeiras. A Comissão Europeia teve que se debruçar sobre esse fato quando proibiu criar aves em gaiolas. Por quê? A criação de aves no chão importaria em 0,5 centavos o preço de cada ovo, centavos de euro. Então, há um custo econômico para se efetivar. Mas eu não tenho dúvida que toda evolução que nós estamos dando nessa direção, nesse sentido, é uma direção que vai mostrar para a geração atual e para as futuras que o povo brasileiro, as instituições públicas, têm respeito por outros seres vivos que não apenas o da nossa espécie. Isso se chama empatia. Mas, então, eu falo em relação, exatamente quando perguntou, se a CNA apoia o fim das gaiolas de gestação para, então, uma produção em baias coletivas, que é exatamente o que está caminhando hoje, a suinocultura, em relação a isso. Essa tabela refere-se ao que é uma produção de leitão típica de Minas Gerais. A gente está falando aqui, numa unidade produtora de leitões, de 2.200 matrizes. O investimento para se ter só em instalações, só construção, benfeitoria, máquinas e equipamentos e implementos como um todo, o investimento está ali é de 8 milhões, quase 9 milhões para se ter isso. Agora, retirando, quando a gente está falando aqui, tanto os galpões de maternidade, gestação e creche. Mas, quando a gente leva só em consideração os galpões de gestação e as gaiolas de produção, que hoje ainda é o sistema típico, o sistema modal do Brasil, a gente está falando em 42, quase 43% do sistema de produção brasileiro de quanto custa para se ter aquele empreendimento. Então, isso aqui, quando a gente fala e pensa na rentabilidade de um produtor, normalmente, uma instalação de suinocultura, de avicultura, se paga em 10 anos, está certo? Então, é muito difícil no andar da carruagem, como a gente falou em relação à ciência, a necessidade da ciência trazer as soluções viáveis para a nossa realidade, é isso que a gente está falando. O produtor, ali atrás, ele investiu essa quantia. Então, com o andar da carruagem, você falar, não, abandona 42% do seu investimento e agora reinveste com as medidas de bem-estar animal atualmente mais desejadas, que são as gaiolas coletivas. O que a gente defende é, está nítido, está claro que as gaiolas de gestação coletiva, as gaiolas, não, desculpa, as baias coletivas, elas vieram para ficar. Elas são uma realidade. Está aqui uma representante da BCS que não me deixa mentir de que hoje é a medida de bem-estar animal que eles mais promovem, mas também a gente não pode negar que bem-estar animal, como bem falado aqui, também tem a ver com manejo, nutrição e por aí vai. Houve uma proposição legislativa recentemente aprovada em mais uma comissão que coloca o animal como sujeito de direitos, só que ainda não o tira da posição de objeto, coloca-o numa posição específica como bem móvel. Ainda não é o avanço que nós temos na França, em outros lugares, mas, enfim, é uma tentativa de chegar aí numa condição específica. O Código Civil da Alemanha e da Áustria há muito tempo já entende que o animal é sujeito de direitos. E, basicamente, que é isso. É um ente despersonalizado, naturalmente, ele não é personalizado como nós, como um ser humano ou como uma pessoa jurídica. Não pode contrair obrigações, mas é passível de uma tutela constitucional específica e de direitos próprios. Quando eu destaco a bovinocultura brasileira, olha, não existe hoje, eu conheço e a gente conhece, a gente tem a oportunidade de viajar, um país que tenha tão bem adaptado o controle e o manejo de bem-estar animal como o Brasil. Me digam onde existe lugar no mundo onde o bovino é criado a pasto, criado com sol, criado com pasto, com alimentação, criado de forma extensiva. se a gente for comparar isso na Europa, são animais confinados onde tem pouca questão de locomoção, manifestar o próprio comportamento que seria natural. Então, o nosso país, eu vejo a questão de bem-estar como fortaleza e nós somos auditados por serviços veterinários estrangeiros a todo momento nisso e posso afirmar, até porque nós temos resultados, que o nosso resultado é positivo. Agora, é claro, há oportunidade de melhoria em todo o setor. A gente pode realmente melhorar as práticas de manejo, tanto na suinocultura, na avicultura. Isso, na verdade, é um trabalho permanente nosso ter esse acompanhamento. Eu quero discutir aqui especificamente, senador Freste Ribeiro, que é o relator dos dois projetos, que esse projeto, sinceramente, ele exagera muito. Olha só, só um pouquinho. Artigo 8, são vedadas a qualquer forma de maus-tratos dos animais. No inciso, no artigo 8, inciso 6, décimo 6, 6, 6, sujeitar o animal a confinamento e isolamento prolongado. Olha a incógnita. Quem vai garantir que aquele animal está um dia, ou três meses, ou dez anos isolado? E o que é o isolamento? Um canil isola? Um quarto isola? Uma garagem isola? O que isola? Isola é quando você está só. Quando você está acompanhado, não está isolado. E se você estiver num canil com um monte de cachorro junto, está isolado ou não está isolado? Então, é muito complexo você dizer o que é maltrato, o que não é maltrato e deixar isso a critério da autoridade fiscal daquele momento. Sabe? Ele acaba praticando as barbaridades. É nesse sentido que eu quero mostrar. Por exemplo, o galismo no Brasil era uma cultura, de cabo a rabo, de norte a sul. Veio aqui, desde o século XVII entrou nesse país e tal, e trabalharam muito isso, até ideologicamente, incriminaram ambientalmente. Olha o perigo. proibido briga de galo. Tá. Agora, o que é inha e o que é criatório? O que é proibido num criatório e o que não é proibido num criatório? É perigoso, às vezes, essas leis, que às vezes você cria ela e cria aí uma ambiguidade, sabe? Fica a autoridade do policial decidir. Voltando aqui aos dois projetos. Então, fala aqui, né? Sujeito, animal, confinamento, isolamento prolongado. O que é isso? Como vai ser julgado? Quem vai avaliar? É um fato perigoso. A utilização de cartilho físico com a finalidade de adestramento, exibição ou entretenimento, que é exibições de exposição, feira, esse negócio. Essa lei acaba com vários esportes, como, por exemplo, o hipismo acaba, a baliza acaba, o adestramento acaba, de jeito nenhum, acaba. não pode ter mais. Se meter na televisão, não pode. E quem assistir vai preso. Imagina, eu estar em casa assistindo televisão, a polícia está presa, você está assistindo. Entendeu? Num momento, claro, que exagerado. Então, submeter animal ao treinamento, adestramento, eventos, ações publicitárias, filmagem ou exposição que cause dor, sofrimento ou dano. Mas, sem saber, qual achaste que um cavalo de hipismo pula um obstáculo de graça? Ele é adestrado. Ou achaste um cachorro não tem uma compensação? Um peixe, uma coisa não tem compensação? Tudo tem compensação. Então, tem que, realmente, a lei, ela está muito genérica e perigosa, porque ela vem aumentando a penalidade às pessoas. De repente, culturalmente, tu pratica uma coisa, tu virou criminoso. Tu virou um criminoso. A lei e seus limites. Senadores falam em período de transição e sem medidas radicais. E o que pensa o relator dos projetos? Acompanhe. Eu deixo essa mensagem. A gente tem que saber eleger agora o que nós queremos. Os setores estão trabalhando, estão desenvolvendo, estão promovendo o bem-estar animal. A ciência está trabalhando fortemente. Hoje em dia, a ciência do bem-estar animal cada vez mais cresce e veio para ficar. Então, a gente, dentro de uma legislação que possa vir a ser criada, a gente tem que levar em consideração à nossa conjuntura atual. A gente tem que dar tempo para que a ciência nos traga respostas e para que as coisas sejam viáveis economicamente também ao produtor rural. O bem-estar é um primeiro caminho, é um caminho essencial, mas acho que é um caminho. A gente vai ter que ir avançando dessas questões. Lembrar sempre que a gente está tratando aqui de uma estrutura, de um direito fundamental. E são essas as questões que talvez a gente não possa esquecer. que, de fato, existe ali uma responsabilidade nossa enquanto sociedade, nossa enquanto poder público, para cuidado e tratamento desses animais não humanos, desse grupo de animais não humanos. Então, eu peço muito cuidado para que a gente implante essas políticas. Não pode ficar só na questão legislativa, mas é necessário que se fiscalize esse tipo de projeto e que seja implantado com rigor, porque nós sofremos recentes vetos e restrições à exportação de carne e derivados por conta da falta de políticas públicas de bem-estar animal no Brasil. Nós aprovamos poucos dias atrás aqui autorizando o Congresso a vaquejada. E muitos são contra, são contra. Eu sou contra aquele que quebra o animal, aquele que rasga o animal, aquele que machuca o animal. Pode ser um cachorro, pode ser um gato. Mas eu não consigo entender certos defensores dos animais que ficam aí defendendo qualquer atividade cultural que existe no país e quando, na verdade, gosta de assistir uma luta do UFC. Gosta de assistir uma luta do EMA. E nós aprovamos aqui no Congresso Nacional a vaquejada, que o pessoal do Nordeste anda no meio daquelas caatingas com espinho, com tudo, que é o esporte. Então não precisa. Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas tinha uma maneira antiga. Muda-se a maneira, mas a cultura continua a mesma. Então, por isso, nós estamos aqui conversando, debatendo, buscando ideias, entendeu, para poder fortalecer ainda mais o nosso relator o Frecha Ribeiro para concluir o trabalho dele. Prestei muita atenção nas exposições e a gente sempre faz uma leitura, talvez, da compreensão do que aquilo chega à minha consciência. dessa nova palavra que o animal não é consciente, ele sente. Então, é essa nova nomenclatura para você definir. Você tem um país com protagonismo na área do agro, com cuidado com os animais, os porcos, essa questão do confinamento. Hoje se põe música. Música. Eu tenho amigos que têm tambo de leite que põem música clássica no tambo de leite. São ordenhadeiras mecânicas, são com música, com o andar, não perturbam muito, ele não tem barulho para ficar estressado. Então, há uma série de práticas. Então, eu penso que essas coisas têm que ter o limite do centro, o senso comum, o bom senso, melhor dizendo, o bom senso, porque aí nós não corremos o risco da radicalização. O cuidado que um gaúcho tem para o cavalo é uma coisa que, nos rodeios, como é que é feito, o cuidado, a limpeza, a alimentação. Tem um tratador, o tratador vive com o cavalo. Então, a gente tem uma cultura de amor a esse animal que está na história do Estado. Então, se você achar que lá também faz maus tratos, que faz como aquilo que se fazia ali em Santa Catarina, aquilo é, não dá para, entende? Não dá. Mas a Espanha faz dourada, continua fazendo. Então, essas coisas que a gente tem que dosar para não, de uma hora para outra, você agredir. Eu acho que você fazer um momento de transição, uma passagem, a lei, eu acho que ela tem que ter esse formato. Ela tem que vir trazendo uma readaptação de muitas coisas que hoje você pratica até involuntariamente. vamos aprofundar o estudo e tentarmos fazer um parecer que não é definitivo. O próprio parecer, ele, ao tramitar em outras comissões, ele vai ser cada vez mais melhor elaborado até chegarmos ao final com a lei que venha atender de forma correta a sociedade. O que eu vejo, primeiro, senador Ivo, é que vamos tentar ver como é que a gente define o bem-estar animal dividindo com os animais de estimação, aqueles animais que convivem no ambiente familiar. O que eu vejo aqui, senadora Anamélia, é que a gente tem que fazer uma legislação que possa ter a questão de não perdar, evidentemente, não pode ter maus-tratos, você tem que ter o bem-estar animal definido, mas não pode criar condições de tantas exigências que você perca a competitividade do animal de produção, que é diferente do animal doméstico. Não pode ter os maus-tratos, mas também tem que ter o limite. nós temos que ter um sistema de defesa para a produção brasileira em relação ao resto do mundo. Ao resto do mundo, quer dizer, nós não podemos colocar exigências na produção brasileira que o resto do mundo não tenha, e com isso você vai criar dificuldade. E vice-versa, quer dizer, quando você importa do resto do mundo, você vai ter que exigir que lá fora sejam praticadas as mesmas medidas que aqui são exigidas, até para você ter isonomia, colocar no mesmo patamar, porque senão você vai ter as exigências. Aqui no outro país, interessa qual seja, você vai produzir à vontade, sem nenhuma regulação, e vai vir com o custo para sufocar a produção aqui do Brasil. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br barra tv ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão!